Eu sou a Peppa, esse é meu irmãozinho George, essa é minha mamãe, e esse é meu papai, Peppa Pig. Poça de lama. Hoje está chovendo, por isso a Peppa e o George não podem brincar lá fora. Papai, parou de chover, podemos brincar lá fora? Está bem, vocês podem ir. A Peppa adora pular em poça de lama. Eu adoro poça de lama. Peppa, se você pular em poça de lama, tem que calçar a sua bota. Desculpe, mamãe. O George também gosta de pular em poça de lama. George, se você for pular em poça de lama, também tem que calçar a sua bota. A Peppa gosta de cuidar do seu irmãozinho George. George, vamos procurar outras poças. A Peppa e o George estão se divertindo muito. Ela achou uma poça pequena. O George achou uma poça grande. Olha, George. Ali tem uma poça bem grande. O George quer ser o primeiro a pular na poça grande. Não, George. Tem que ver se é seguro para você. Ótimo. É seguro para você. Desculpe, George. É apenas lama. A Peppa e o George adoram pular em poças de lama. Vem logo, George. Vamos lá em casa mostrar ao papai. Minha nossa! Papai, papai! Adivinha o que estávamos fazendo? Deixa eu pensar. Assistindo televisão? Não, não, papai. Tomando banho? Não, não. Já sei. Vocês estavam pulando em poças de lama. É, papai! Nós estávamos pulando em poças de lama. E veja a bagunça que fizeram. E? Tudo bem. É apenas lama. Vamos limpar depressa, antes que a mamãe veja a bagunça. Papai, quando estivermos limpos, será que você e a mamãe vêm brincar também? Sim. Todos nós podemos ir brincar. A Peppa e o George calçaram as suas botas. A mamãe e o papai calçaram as suas também. A Peppa adora ficar pulando em poças de lama. Todos gostam de ficar pulando em poças de lama. Papai, olha só. Veja a bagunça que você fez. É apenas lama. É apenas lama. Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Onde está o Sr. Dinossauro? O brinquedo favorito do George é o Sr. Dinossauro. Dinossauro. Ele adora o Sr. Dinossauro. Às vezes, o George gosta de assustar a Peppa com o Sr. Dinossauro. Ai, mas que medo! Na hora do jantar, o Sr. Dinossauro senta ao lado do George. O que foi isso? Foi você, George? Ou foi o Sr. Dinossauro? Dinossauro. Na hora do banho, o George toma banho com o Sr. Dinossauro. Uau! Boa noite, Peppa. Boa noite, mamãe. Boa noite, George. E boa noite, Sr. Dinossauro. Quando George vai dormir, o Sr. Dinossauro vai para a cama com ele. Hum... A brincadeira favorita do George é jogar o Sr. Dinossauro para cima e pegá-lo quando ele cai de volta. Ui! Ha, 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 ha! Ui! Ha, 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 ha! A Peppa e o papai estão jogando damas. Ganhei, papai! Ganhei! Oh, muito bem, Peppa. O que foi, George? George, o que aconteceu? Dinossauro. George, você perdeu o Sr. Dinossauro? O George perdeu o Sr. Dinossauro. Não se preocupe, George. Vamos achar o Sr. Dinossauro. É uma tarefa para um detetive. Papai, o que é um detetive? Um detetive é uma pessoa muito importante que sabe achar as coisas. Eu, eu! Eu sei achar as coisas também. Está bem. Peppa é a detetive. George, sou a detetive, tá? Vou ajudá-lo a achar o Sr. Dinossauro. Talvez a detetive devesse fazer algumas perguntas para o George. George, onde está o Sr. Dinossauro? O George não sabe onde está o Sr. Dinossauro. A detetive pode tentar achar onde está o Sr. Dinossauro. Já sei! Já sei onde está! O George sempre toma banho com o Sr. Dinossauro. Então, o Sr. Dinossauro está na banheira. O Sr. Dinossauro não está na banheira. Já sei! Já sei onde está o Sr. Dinossauro! O George sempre leva o Sr. Dinossauro para a cama à noite. Então, deve ser aqui que ele está. O Sr. Dinossauro não está na cama do George. O que vocês acham de procurarmos no jardim? É, no jardim! Era isso que eu ia dizer. Onde será que está o Sr. Dinossauro? É muito difícil achar o Sr. Dinossauro. Não conseguimos achar o Sr. Dinossauro. George, você adora jogar o Sr. Dinossauro para cima. Será que, desta vez, você jogou o Sr. Dinossauro bem alto? Olha ele ali! Olha ele ali! Eu vi primeiro! Muito bem, Peppa! Você é muito boa, detetive! O George está tão feliz de ter achado o Sr. Dinossauro. Talvez não seja boa ideia brincar com dinossauros perto de árvores. Dinossauro! Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Melhor amiga. A Peppa está esperando Suzy, sua melhor amiga. Olá, Suzy! Olá, Peppa! A Suzy veio brincar com a Peppa. A Peppa adora Suzy. A Suzy adora a Peppa. Elas são as melhores amigas. Peppa, por que vocês dois não brincam no seu quarto? Tá bom, mamãe. O George também quer brincar. A Peppa e a Suzy adoram brincar no quarto da Peppa. E o George também. Não, George! Esse jogo é só para meninas grandes. Vou brincar com seus brinquedos. A Peppa e a Suzy querem brincar sozinhas. Eu sou uma princesinha encantada. vou balançar minha vara de condão e transformar você num sapão. O George não gosta de brincar sozinho. O George também quer brincar. não, George! Estou brincando com a Suzy. Você tem que brincar em outro lugar. O George quer brincar com a Peppa. Ele está se sentindo sozinho. George, preciso de ajuda. Estou fazendo biscoito com chocolate. Alguém vai ter que lamber a tigela. O George gosta de ajudar a mamãe a fazer biscoito. Mas gosta mais de brincar com a Peppa. Vou ser uma enfermeira. E eu vou ser uma médica. Mas quem vai ser o nosso paciente? George! A Peppa e a Suzy adoram brincar de médica e enfermeira. E o George também. A Peppa escuta o peito do George. Agora, George, respire bem fundo e tuça. Eu acho que o seu coração está machucado. Vou botar um curativo. Abra bem a boca. A Suzy tira a temperatura do George. Nossa! Está muito, muito quente. Eu acho que vai ter que ficar de cama uns três anos. Papai veio buscar o George. Ah, não. O que é que o George tem? Não se preocupe, é brincadeira. O George é nosso paciente. Ah, eu entendi. Ele pode receber visitas? Só por pouco tempo. Ele pode ficar cansado. Biscoito! Sim, são para o George. São os remédios dele para ele se sentir melhor. Com licença, doutora. Pode me ajudar? Minha barriga está doendo. Faz cócegas. ele está roncando muito. Eu acho que você está com fome, papai. Então, acho que preciso comer muitos biscoitos para melhorar. Eu também. Eu também. Eu também. eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. A Peppa e a sua família estão visitando a vovó e o vovô. Oi, vovó! Oi, vovó! Oi, bobó! Oi, bobô! Olá, meus amores. Entrem. Temos uma surpresa. O que é? Temos um bichinho. Conseguem adivinhar o que é? Dinossauro? Não, não. Não é um dinossauro. Venha o ver. A vovó e o vovô têm um papagaio novo. Peppa, George, esse é o nosso papagaio. O nome dela é Polly. Polly linda! Polly linda! Uau! Sou muito inteligente! Sou muito inteligente! Mamãe, por que a Polly sempre imita tudo o que a vovó fala? É isso que os papagaios fazem. Vou mostrar. Olá, Polly. Olá, Polly. Mas que graça de papagaio. Mas que graça de papagaio. Vamos, queridos. Está na hora do chá. Peppa, George, venham. Tem bolo de chocolate. Estou indo, vovó. A Peppa e o George adoram comer bolo de chocolate, mas hoje estão com pressa para voltar e brincar com o Polly e o papagaio. Acabei! Mas como são barulhentos! Vovó, será que podíamos levantar para ver a Polly e o papagaio? Tem certeza de que já acabaram de comer o bolo? Então podem ir. Oba! George, diz alguma coisa para a Polly. O George está com um pouco de vergonha. Olá! 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 A Peppa e o George estão adorando brincar com a Polly e o papagaio. Eu sou a Peppa. Eu sou a Peppa. George, diz alguma coisa. A Peppa e o George estão fingindo que são papagaios. São Polly e papagaio. A Peppa está pensando em outra coisa para dizer a Polly e o papagaio. eu sou muito barulhenta. Eu sou muito barulhenta. Peppa, George, estavam brincando com a Polly? Sim, vovó. Polly é um papagaio tão doce. Sim, vovó. Sou muito inteligente. Eu sou muito barulhenta. Eu sou muito barulhenta. Minha nossa! eu sou o Peppa. Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Esconde, esconde A Peppa e o George estão brincando de esconde, esconde É a vez do George se esconder Ele tem que achar logo um lugar antes da Peppa acabar de contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Pronto, George, lá vou eu A Peppa tem que achar onde o George está escondido Achei você A Peppa achou o George George, foi muito fácil achar você, sabia? Agora é a vez da Peppa se esconder Um, três Eu ajudo o George a contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Pronto, George Pode abrir os olhos O George tem que achar onde a Peppa está escondida A Peppa não está escondida debaixo da mesa A Peppa não está escondida debaixo da cama A Peppa não está debaixo da cama A Peppa não está atrás da cortina Aquele barulho estranho de novo O que pode ser? O George achou o esconderijo da Peppa O George me achou Agora é o papai que se esconde Ah, eu acho que o George deve ir de novo Mas papai, o George não se esconde muito bem Acho que agora vai se esconder melhor Feche os olhos e comece a contar Um Dois Três Puxa, a Peppa vai achar o George facilmente Cinco Seis Vem até aqui Sete Oito Nove Dez Pronto, agora lá vou eu Hã? Ele não está escondido debaixo da mesa Mas o George sempre se esconde debaixo da mesa Por que você não procura lá em cima? Eu já sei onde ele está Ele está na cesta de brinquedos Oh O George não está na cesta de brinquedos Onde ele pode estar? A Peppa não consegue achar o George em lugar algum Papai, eu não consigo achar o George em lugar nenhum Puxa vida Onde será que ele pode estar? Na verdade Eu acho que tem alguma coisa sobre o George neste jornal George Achei você Mas George Que bom lugar para se esconder O George estava o tempo todo escondido atrás do jornal do papai Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig A escolinha A Peppa e o George vão para a escolinha É o primeiro dia do George George Está animado para ir à escolinha? Papai Será que o George não é muito pequeno para ir à minha escolinha? Ele vai ficar bem, Peppa Você e o senhor dinossauro farão companhia para ele Dinossauro Mas eu quero brincar com as crianças grandes E não com o George e seu dinossauro Puxa A Peppa não quer que o George vá para a sua escolinha Chegamos Papai Tem certeza mesmo que o George já pode? Ele vai ficar bem Então está bem Ele pode vir Tchau A madame Gazela toma conta das crianças da escolinha Olá Esse é meu irmãozinho George Olá George Eu gostaria de ter um irmãozinho como o George Mesmo? Olá, tudo bem? Eu sou o Danny Isso aí é um dinossauro? É só um dinossauro de brinquedo Dinossauro Dinossauro Brilhante Dinossauro 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 Ah, mas que medo! Isso é brilhante! O George é meu irmãozinho Ele é brilhante Ele é brilhante A Peppa está orgulhosa de seu irmãozinho George Por que não mostramos ao George como fazemos uma pintura? Sabe, o George não pinta muito bem Então por que não o ajuda? Sim, eu sou muito boa Vou mostrar a ele como pintar uma flor George Hoje vou ensinar a você como se pinta uma flor, tá bom? Primeiro pinta um grande círculo Não, George Não é com essa cor Agora pinte as pétalas da flor George O formato não é esse Agora pinte as pétalas da flor As folhas Perfeito George, você fez tudo errado Ora, o que temos aqui? Eu pintei uma flor linda Muito bem, Peppa E o George pintou um dinossauro Dinossauro Brilhante Acho que os desenhos da Peppa e do George devem ir para o mural Peppa, você deve ter muito orgulho de seu irmãozinho Tenho sim Está na hora de ir para casa e os pais das crianças chegaram para apanhá-las O George pode vir de novo? Pode E pode também fazer um outro desenho lindo O que vai pintar na próxima vez, George? Dinossauro Um outro desenho de dinossauro? Então talvez você possa nos ensinar a pintar um dinossauro Brilhante É Brilhante Brilhante Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Mamãe trabalhando A mamãe está trabalhando no seu computador O papai está preparando a sopa para o almoço Papai, será que a gente pode ficar vendo a mamãe no computador? Sim, mas só não podem atrapalhá-la Ela hoje tem muito trabalho para fazer Obrigada, papai A mamãe tem muito trabalho para fazer Mamãe, será que nós podemos sentar no seu colo para ver você trabalhar? Podem se ficarem bem quietinhos A Peppa e o George adoram ver a mamãe trabalhar no computador Mamãe, será que a gente pode jogar aquele jogo da galinha? Meninos, nós podemos jogar isso mais tarde Agora tenho que trabalhar Mamãe, a gente pode te ajudar? Não, Peppa Você não deve tocar no computador E George, você também não deve tocar no computador Ei, George Não deve fazer isso Peppa, pare! Desculpe, mamãe Só estava mostrando ao George o que ele não deve fazer Puxa, não se deve fazer isso no computador Papai Papai O que foi, mamãe? Papai Pode consertar o computador? Ah... Eu faço o almoço enquanto você conserta ele Ah... Tudo bem, mamãe Mas eu não sou muito bom com essas coisas Ah, muito obrigada, papai O papai vai consertar o computador Hum... Ah... Ah... Bom... Quem sabe se eu desligar... E depois ligar... O papai consertou o computador Viva, papai! É... Eu sou muito bom com essas coisas Papai Podemos jogar agora aquele joguinho da galinha no computador? Acho que devem perguntar a mamãe A mamãe disse que podíamos jogar mais tarde Então, tudo bem Mas eu não sei onde está o disco Legal! Legal! Agora é minha vez Agora é a minha vez O que será que está acontecendo? É, vejo que o computador voltou a funcionar Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho, George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Brincando de bovinho O George está brincando com a sua bola no jardim A Peppa também quer brincar George, você está fazendo tudo errado É assim que se pega a bola É assim que se pega a bola E não assim É assim que você faz Que porquinho Que porquinho é implicante a Peppa George, volta aqui Seu porquinho Talvez a Peppa Peppa está zombando um pouco demais do George Peppa Está zombando do George? Não, eu não estou não, mamãe Estava só ensinando ele a pegar a bola Mesmo? Ora, eu conheço um jogo que vai ensinar o George a pegar Ele se chama Bobinho Peppa, você pega a bola e fica em pé ali E George, você fica ali Ótimo Vocês têm que jogar a bola um para o outro E eu tenho que tentar pegá-la Eu vou ser o Bobinho A mamãe é o Bobinho Pega, George Oh, errei O George pegou a bola Viva! Muito bem, George Agora joga a bola para a Peppa Oh, de novo Ah, de novo O George não consegue jogar a bola por cima da mamãe Anda, George Passa a bola para mim George, Bobinho Eu também sei fazer isso A Peppa quis imitar o George Mas ela é grande demais e ficou presa Eu peguei a bola Peppa, é a sua vez de ser o Bobinho George, pega Viva! Viva! Peguei! George, você é o Bobinho George, pega! Pega a bola, George Pega, George George, pega! Toma a bola, George Olha só Peppa, você não deveria zombar do George assim Desculpe, George Que barulheira é essa? Papai O George é pequeno demais para brincar de Bobinho Ah, tenho certeza de que já é grande Não é não, papai Olha só Pega, George Pega, George Viva! Viva! Isso não é justo É sim Eu só dei uma mãozinha ao George Mamãe, pode me dar uma mãozinha? Mas claro que sim, Peppa Joga pra mim, George Pega, George A Peppa adora pegar a bola O George adora pegar a bola também Todos adoram pegar a bola Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig O papai pede seus óculos O papai usa óculos Ele precisa usar óculos para enxergar bem Quando o papai usa seus óculos, ele vê tudo direito Mas quando o papai tira os óculos Ele não consegue enxergar muito bem Fica tudo um pouco embaçado Então é muito importante que o papai saiba onde estão os seus óculos As vezes o papai perde os seus óculos Peppa, George Por acaso viram os óculos do papai? Ele não sabe onde eles estão Não, mamãe A Peppa e o George não sabem onde estão os óculos do papai Ah, poxa O papai não enxerga nada sem eles E fica muito irritado Sem os seus óculos O papai não consegue ler o jornal Isso é muito estranho Eu não enxergo nada Alguém deve ter posto os meus óculos em algum lugar Lembra onde você deixou os óculos por último, papai? Quando não estou usando, sempre coloco eles no meu bolso Só que eles não estão lá Papai, podemos ajudar a procurar seus óculos? Boa ideia, Peppa Se você achar, o papai não vai ficar mais tão irritado Eu não estou irritado A Peppa e o George estão procurando os óculos do papai A Peppa procura debaixo do jornal Mas os óculos do papai não estão lá O George procura em cima da televisão Mas os óculos do papai não estão lá Vamos olhar lá em cima, no quarto da mamãe e do papai A Peppa e o George estão procurando no quarto da mamãe e do papai George, toma cuidado para você não derrubar nada Não teve graça A Peppa procura debaixo dos travesseiros Mas os óculos do papai não estão lá O George procura no chinelo do papai Mas os óculos também não estão lá Vamos olhar no banheiro A Peppa e o George estão procurando no banheiro Os óculos não estão na banheira Os óculos não estão no vaso sanitário É muito difícil A Peppa e o George não conseguem achar os óculos do papai em lugar algum A gente procurou em todo lugar Mas a gente não achou os óculos do papai Minha nossa, o que vamos fazer? Eu acho que vou ter que aprender a ficar sem eles Se eu andar devagar, não vou esbarrar em nada Lá estão eles! Os óculos do papai! Ah, papai! Estava sentado em cima deles o tempo todo Papai bobinho! Eu não sei como foram parar aí Como terá sido! Ora, pode ter sido um pouco bobo, papai Mas pelo menos não está mais irritado Eu não estava irritado Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Jardinagem A Peppa e o George vão brincar na casa da vovó e do vovô Vovô, pega! Pega! O que é isso? Dinossauro Um dinossauro? Vovô, o que está fazendo? Eu estou plantando essas sementes Sementes? Vovô, o que elas fazem? As sementes viram plantas Eu faço um buraquinho E coloco a semente dentro Depois cubro com terra E começo a regar Tudo aqui no meu jardim Cresce de sementes como essas aí Até mesmo a macieira? Oh, sim! Esta sementinha vai crescer e virar uma macieira como esta E esta outra macieira vai virar uma macieira grande Como esta Ai! E dentro desta maçã há mais sementes Para fazer mais macieira Exatamente! Vovô, vovô! Quero plantar uma semente Gostaria de plantar uma semente de morango? Gostaria! Esta semente vai virar um morangueiro muito lindo Primeiro, faça um buraquinho Depois põe a semente E cubra de terra Quer que eu regue para você? Não, não! Eu que quero regar Ótimo! Agora vamos esperar crescer A Peppa e o George estão esperando que a semente cresça Não está acontecendo nada Vai ter que ser paciente, Peppa Vai demorar muito para crescer Peppa, George, hora de ir para casa Mas mamãe, estamos esperando o morangueiro crescer Eu queria tanto comer morangos no chá Não se preocupe, Peppa Na próxima vez que vier, a semente terá virado uma planta E nós vamos comer morangos! É, sim! Vamos, Peppa Tchauzinho, vovô! Tchauzinho, moranguinho! O vovô cuida do morangueiro da Peppa Depois de muitos dias, o vovô encontra uma pequena plantinha crescendo Dia a dia, a planta cresce mais e mais Então, um dia, o vovô encontra uma coisa muito especial Morangos! Vovô, voltamos! A Peppa e o George voltaram para brincar Vovô, vovô, minha planta cresceu! Cresceu! Veja! Morangos! Obrigada, vovô! Vovô, podemos plantar outra coisa? Claro! Agora é a vez do George escolher Tá! Você escolhe, George Escolhe uma cenoura Vovô, acho que o George quer plantar uma cenoura George, você quer plantar uma cenoura? Não! O que você quer plantar? O George pensou em alguma coisa que ele gostaria de plantar Dinossauro! O George quer plantar uma árvore de dinossauro George, bobinho Dinossauro não cresce em árvore Dinossauro! Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Soluço A Peppa, o George, a mamãe e o papai estão tomando café da manhã Está fazendo um lindo dia de sol E a Peppa e o George estão com muita vontade de ir brincar no jardim Mamãe, podemos ir brincar lá fora? Podem ir brincar quando acabarem de tomar café George, não beba o suco tão depressa O George bebeu seu suco muito depressa E agora ele está com o soluço Podemos ir brincar agora, mamãe? Só quando o soluço passar Mas o soluço dele já passou, mamãe Não é mesmo, George? Está bem, vocês podem ir brincar Mas cuide do George A Peppa e o George adoram brincar no jardim George, eu vou jogar a bola E você tem que pegá-la George, pare de soluçar Agora você joga a bola para mim e eu tenho que pegá-la George! Puxa, o soluço do George está atrapalhando o jogo George, eu sei curar soluço Tem que fazer o que eu mandar Esfregue a sua cabeça e a sua barriga Ótimo, agora o seu soluço passou A cura da Peppa para o soluço parece não ter funcionado George, você fez tudo errado Conheça um jeito melhor de curar seu soluço Primeiro, tem que pular três vezes com uma só perna Agora, sacode bastante os braços E ponha a língua para fora E agora, feche os olhos E rode depressa Três vezes A nova cura da Peppa também não funcionou O George ainda está com o soluço Já sei! Para a cura do soluço O porquinho doente tem que levar um susto George, eu vou te dar um susto Mas lembre-se que é só uma brincadeira E vai acabar com o seu soluço Lembre-se É um susto só de mentirinha Peppa, você não deve brincar assim com o George Ele é pequeno Desculpe, mamãe Eu estava tentando curar o soluço do George O soluço do George passou Lá vem o papai com dois copões de suco George, se beber depressa Vai ficar com o soluço de novo Eu não sou pequena como o George Eu posso beber o suco bem depressa Eu vou te dar um susto Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Bicicletas Está fazendo um lindo dia de sol E a Peppa e o George estão andando de bicicleta Mas que abóbora linda, papai O papai está muito orgulhoso de sua abóbora Eu só sei cultivar abóbora Provavelmente porque eu adoro torta de abóbora Vamos, George Danny, Suzy e Rebeca A Peppa e os amigos dela, Danny, Suzy e Rebeca Estão andando de bicicleta O George está andando de velocípede Ele está muito devagar Vamos apostar uma corrida até abóbora Se apostarmos a corrida até abóbora Temos que ter cuidado para não bater na abóbora O papai ia ficar muito triste se acontecesse alguma coisa com ela Não se preocupe, Peppa Vamos lá A Peppa e seus amigos estão apostando corrida até a abóbora do papai Ei, cuidado com a minha abóbora Peppa, cuidado com a abóbora do papai Desculpe, papai Olha o George Ele está tão devagar O George ainda anda de bicicleta de bebê Mas essa aí também é de bebê, Peppa A sua bicicleta ainda tem rodinhas Eu já sei andar nela sem rodinhas Eu também Eu também Vamos subir o morro de novo Você vem, Peppa Não, acho que vou ficar aqui Até mais tarde Tchau A Peppa gostaria que não tivesse rodinhas na sua bicicleta Papai, eu não quero mais ter essas rodinhas na minha bicicleta Acha que consegue andar sem elas? Aham Está bem, Peppa Vamos tirá-las O papai está tirando as rodinhas da bicicleta da Peppa Você tem certeza de que quer andar sem as rodinhas? Tenho Você nunca andou antes Eu consigo, eu sei, eu sei Não tem graça mesmo Andar sem as rodinhas não é fácil Quero uma ajuda, Peppa Quero, por favor, papai Está bem E é um E é dois Já Não me solta, papai Não se preocupe Eu estou segurando Você está indo muito bem, Peppa Não solta, papai Continue pedalando A Peppa está andando sozinha sem as rodinhas Papai, você soltou Você está andando sozinha há muito tempo, Peppa Eu estou Você está andando muito bem É mesmo? Eu consigo andar sozinha Olha só, olha só Eu sei andar de bicicleta direito Danny, Suzy, Rebeca Olha, eu não preciso mais andar de rodinhas Olha para mim Viva Vamos apostar corrida até abóbora Peppa, cuidado, a minha abóbora Eu vou ganhar A Peppa não está olhando para onde vai Puxa A Peppa amassou a abóbora do papai Desculpe ter amassado a sua abóbora, papai A abóbora não importa O que importa é que você esteja bem Não pode se esquecer de olhar para onde vai Prometo que vou olhar, papai Ótimo Bom, já que a abóbora está em pedaços Eu posso fazer uma torta de abóbora Eu adoro torta de abóbora E já que a abóbora do papai é tão grande Vai ter torta de abóbora para todo mundo Viva! Eu sou a Peppa Esse é o meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Segredos A mamãe fez uma caixa especial para Peppa Peppa, esta caixa é só para você Obrigada, mamãe É uma caixa secreta para você guardar suas coisas secretas O que eu posso botar dentro dela, mamãe? Só você pode decidir isso, Peppa É a sua caixa secreta Eu já sei o que posso botar nela Ótimo Mas não me conta, tá? Não contarei a você, nem ao George, nem ao papai É secreto George, esta é minha caixa secreta Está vazia E eu preciso achar algumas coisas para botar aqui dentro O George quer ajudar a Peppa Não, George Só eu posso saber o que tem dentro dela Você tem que esperar lá fora enquanto eu escolho A Peppa vai escolher algumas coisas secretas para botar dentro da caixa Agora minha caixa secreta está cheia George, você não pode olhar O George gostaria de saber o que tem dentro da caixa secreta da Peppa Se quiser, pode tentar adivinhar Dinossauro! O George acha que a Peppa botou um dinossauro na caixa Ah, George! Você sempre diz dinossauro para tudo Além disso, um dinossauro é grande demais para caber na caixa O George não consegue adivinhar o que tem dentro da caixa secreta da Peppa O papai está limpando um quadro Papai, esta é minha caixa secreta Foi a mamãe que fez para mim É muito bonita, Peppa E o que tem dentro? É segredo O George tentou adivinhar, mas ele não acertou Eu posso tentar? Pode Você botou os meus óculos aí dentro? Não! Seus óculos estão na sua cabeça É, estão mesmo Papai bobinho, você tem que adivinhar direito Está bem Botou os sapatos da mamãe aí dentro? Não, e já gastou as suas tentativas A Peppa gosta de segredos Mamãe, ninguém sabe o que tem na minha caixa Ah, o que o George tem? Também fiz uma caixa para o George E ele encheu de coisas secretas E só o George sabe o que tem dentro Ah A Peppa gostaria de saber o que tem dentro da caixa do George Só pode ser o dinossauro do George Não O dinossauro de brinquedo do George não está na caixa É muito difícil Nunca vou adivinhar A Peppa não gosta mais tanto de segredos como ela gostava Talvez, se mostrasse ao George uma coisa da sua caixa Ele poderia lhe mostrar uma coisa da caixa dele Está bem Mas temos que mostrar ao mesmo tempo É uma boa ideia Quando eu contar até três, mostrem o que tem nas caixas Prontos? Prontos Um, dois, três O George tem um tambor E a Peppa tem uma corrida Que graça Sim, isso está muito bom Vocês têm mais algumas coisas secretas? O George tem uma rosquinha Ah Mas a caixa da Peppa está vazia Eu não tenho mais nada Felizmente eu tenho Vamos, comam O George, a Peppa, a mamãe e o papai gostam de rosquinhas Eu não tenho uma caixa especial Mas eu conheço um ótimo lugar para esconder rosquinhas Conseguem adivinhar qual é? Já sei Você vai esconder na geladeira Não É um lugar muito mais especial Minha barriga Hum Delicioso Eu vou esconder a minha, mas vai ser na minha barriga Eu também Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Peppa Pig Soltando pipa Está fazendo um lindo dia de sol A Peppa e sua família estão no parque Eles vão soltar pipa O George vai ser o primeiro a soltar pipa O George corre o mais depressa possível Mas a pipa não voa A Peppa não vai voar se não tiver vento George, você está fazendo tudo errado Você não correu muito depressa Agora é minha vez A Peppa corre o mais depressa possível Mas a Peppa não voa A Peppa não vai voar se não tiver vento Mesmo se correrem depressa Vamos ter que esperar até o vento começar a soprar Olha Está começando a ventar Agora que está ventando A Peppa pode voar Agora o vento está muito forte Agora o vento está bastante forte George! Peppa! Peppa! Obrigada, papai O papai está soltando pipa Viva! Mais alto, papai! O papai solta pipa muito bem Uau! Sim, eu sou muito bom com essas coisas Cuidado com as árvores A Peppa pode prender numa delas Não se preocupe Eu sei o que estou fazendo Puxa O papai prendeu a Peppa numa árvore Ah, não Não se preocupe, George O papai vai pegar a pipa Piva! Sim Cuidado! Tem uma grande poça de lama A Peppa e o George adoram pular em poças de lama Podemos pular na poça? Por favor Não, não quero vocês cobertos de lama Para trás, crianças Por favor, tenha cuidado, papai Eu sei o que estou fazendo Por favor, cuidado Só mais um pouquinho, papai Cuidado, papai Você é muito pesado para esse galho Bobagem Eu sei exatamente o meu peso Pronto Viva! O papai salvou a pipa Puxa Todos estão cobertos de lama É só lama Felizmente o papai não se machucou E a pipa está fora da árvore Viva! Mamãe, já que estamos cheios de lama Podemos pular na poça? Eu acho que podem sim Não dá para ficar mais enlameado Eu acho que é o papai que vai lavar a roupa A Peppa e o George adoram pular em poça de lama A mamãe e o papai adoram pular em poça de lama Todos adoram pular em poça de lama Pular em poça de lama é tão divertido quanto soltar pipa Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Piquenique Está fazendo um lindo dia de sol A Peppa e sua família vão fazer um piquenique O papai está levando a cesta de piquenique Temos a coxa, pão, queijo, tomate e limonada Estamos esquecendo de alguma coisa? O bolo de morango da mamãe Eu só estava brincando O bolo caseiro de morango da mamãe também está lá Estão todos prontos? Prontos! Então vamos lá Esse lugar parece perfeito para o nosso piquenique Viva! Como é gostoso estar ao ar livre Devemos correr por aí para fazer exercício Eu quero comer e depois cochilar Eu não quero ficar correndo por aí Acho que o papai deveria correr um pouco A barriga dele é bem grande A minha barriga não é grande A minha barriga não é grande Mas depois eu vou fazer exercício Mesmo que ninguém mais faça Vamos comer? É uma boa ideia, mamãe Eu estou com muita fome Eu estou com um pouco de sono Eu pensei que quisesse correr um pouco por aí, papai Depois Olha! Tem um laguinho de patos ali Mamãe, nós podemos dar comida aos patos? Claro! Podem dar o resto do pão para eles A Peppa e o George adoram dar pão aos patos Mamãe, eu acho que eles querem mais Mas o pão acabou Eles já comeram bastante Sinto muito, Dona Pata Não temos mais pão Os patos querem mais comida Quem disse que o papai ia fazer exercício? O que foi? Vocês de novo A Peppa já disse O pão acabou Mamãe, você se esqueceu do bolo de morango Bom, se ainda sobrar bolo Podem dar aos patos Todos gostam do bolo caseiro de morango da mamãe Uma vespa! Detesto vespa! Que exagero, mamãe É só uma vespinha Sai daqui já! É só ficar parada, mamãe Assim ela vai embora Pronto, viu? Você só precisou ficar parada Ei, sai daqui! Xô! Ai, socorro! Ai, Xô! Tira ela daqui! Puxa, tomara que a vespa não pique o papai Ai, sai daqui, sua pestinha! Sai! Não, ele está correndo muito rápido e ela não vai conseguir alcançar Vamos comer o bolo! Antes que a vespa volte Ah não, esquecemos de dar um pouco para os patos Ai, eu acho que ela já foi embora Você disse que ia correr para fazer um exercício, papai Mas eu não acreditei que fosse Felizmente, eu não soltei o meu pedaço de bolo de morango Pare, papai! Nós prometemos dar o resto do bolo para os patos Vocês têm muita sorte Digam obrigada ao papai Não tem de que, patinhos Hora de ir para casa Se despeçam dos patos Tchauzinho, patos! Até a próxima! Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Instrumentos musicais A mamãe e o papai estão arrumando a casa A mamãe e eu achamos esta velha caixa no sótão Conseguem adivinhar o que tem dentro? Não Está cheia de instrumentos musicais Eles estão um pouco empoeirados Este é o violino que eu tocava quando era pequena Mamãe, pode tocar seu violino? Ah, já faz muito tempo que eu não toco Por favor, mamãe Por favor, toca Espero não ter esquecido Viva! Mamãe, posso tocar violino? Segura ele assim Tá, mamãe Puxa, eu acho que o som não deveria ser esse O George quer tentar Segura ele assim, George Acho que o som também não deveria ser esse É muito difícil tocar violino Peppa, por que você não tenta este tambor? Obrigada, papai Assim está melhor A Peppa adora tocar tambor Que graça Sim, está muito bom Este é o velho acordeon do papai Eu costumava tocar para mamãe quando nos conhecemos Ah, papai Me lembro dessa música O George também quer tocar o acordeon Tem certeza, George? O acordeon é muito difícil George, o acordeon é quase tão difícil de tocar quanto o meu tambor Está bem, George Talvez o George seja um pouco pequeno para tocar o acordeon Papai, quais são os outros instrumentos que tem na caixa? Só esta trompa Eu posso tentar Tem que soprar com muita força Eu acho que o som não é esse É impossível Eu acho que o conseguia tocar Eu acho que o som não é esse mesmo Talvez seja preciso alguém grande e forte assim como eu Eu acho que também não é assim A Peppa está certa É impossível tocar a trompa Deixa para lá, papai Continue tocando o acordeon Você toca muito bem Bom, eu realmente toco bem Pelo menos eu acho que sim E eu vou tocar meu violino E eu vou tocar meu tambor A mamãe toca o violino O papai toca o acordeon A Peppa toca o tambor Mas que instrumento o George vai tocar? O George está sobrando a trompa A mamãe não conseguiu tocar a trompa A mamãe não conseguiu tocar a trompa O papai também não conseguiu tocar E até eu não consegui tocar Mas o George conseguiu tocar Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho do George Essa é minha mamãe Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Sapos, minhocas e borboletas A Peppa e o George estão ajudando o vovô no jardim dele Uau Mas que borboleta linda Vovô Por que as borboletas gostam das flores? Elas tiram o seu alimento das flores Como? Elas têm línguas bem compridas Mais do que a minha? Ah, sim A língua da borboleta é ainda maior do que a sua Ela usa para beber da flor Peppa A borboleta acha que você é uma flor Mas eu não sou uma flor, vovô Eu sou a Peppa Ela é tão bonita Eu quero ser uma borboleta A Peppa está brincando de ser uma borboleta Eu sou uma borboleta O George também quer brincar George, eu sou a borboleta Você tem que ser outra coisa Já sei Você pode ser uma minhoca Olha, olha Eu sou uma borboleta Puxa O George não quer ser uma minhoca Ele quer ser uma borboleta George Sabe que quando eu era um porquinho Eu gostava de brincar de ser uma minhoca É muito fácil ser uma minhoca Eu vou te mostrar Primeiro, você precisa se deitar no chão Depois, você se mexe assim Viu? Eu sou uma minhoca O George e o vovô estão se divertindo tanto sendo minhocas Eu sou uma borboleta Eu sou uma borboleta Olha, olha Eu sou uma borboleta É sim, Peppa Você é uma linda borboleta Vovô, George O que estão fazendo? Agora nós somos minhocas Eu também quero ser uma minhoca Eu sou uma minhoca Eu sou uma minhoca Eu sou uma minhoca Eu sou uma minhoca Como vai você? Eu amo você Eu sou uma minhoca Que divertido Que bicho vocês vão querer ser agora? Eu não sei Olha, vovô Olha ali um sapinho Por que vocês não brincam de serem sapos? Hum, sapo não é bonitinho como a borboleta Nem divertido como a minhoca Mas ele brinca de uma coisa que você gosta? Hum, sapo sabe brincar de boneca? Sua bobinha Qual sua brincadeira preferida? Pular em poça de lama Então Os sapos adoram pular em poça de lama Sim, George Vamos brincar de sapo Eu sou um sapinho Eu sou um sapinho Os sapinhos acharam uma grande poça de lama para brincar A Peppa e o George adoram pular em poças de lama Todos adoram pular em poças de lama Borboletas e minhocas são muito boas Mas eu gosto mais dos sapos Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Se vestindo de mamãe e papai A Peppa e o George estão brincando no quarto da mamãe e do papai O que é isso? A Peppa achou uma caixa de roupas antigas O chapéu do papai O chapéu do papai E esse é o vestido da mamãe George, vamos fingir que nós dois somos a mamãe e o papai Aqui está o chapéu do papai Aqui está o chapéu do papai E aqui o casaco do papai Como vai papai? Agora é minha vez É o vestido da mamãe E o chapéu da mamãe Papai, onde estão os seus sapatos? O sapatos Eu também preciso de sapatos Agora tem que ficar linda Igual a mamãe A Peppa achou a caixa de maquiagem da mamãe Aham Um pouquinho de pó Que lindo Agora um pouco de batom Mas que mamãe bonita Venha papai Está na hora do nosso trabalho A mamãe está trabalhando no seu computador Olá Peppa Olá George O que foi que disse? Peppa, eu só disse olá Eu não sou a Peppa Eu sou a mamãe Pig Ah sim, é claro Olá mamãe Olá E esse é o papai Pig George E olá para você também papai Com licença Tenho muito trabalho a fazer Alô? Sim Faça isso Faça aquilo Não Obrigada Adeus A Peppa está gostando de fingir ser a mamãe Mas o George está um pouco entediado Desculpe papai Estou acabando Pronto Acabei Vamos papai Está na hora de você ir trabalhar Tchau para vocês mamãe e papai Adeus O papai está cavando no jardim Olá Peppa Olá George Eu não sou a Peppa Eu sou a mamãe Pig E esse é o papai Pig O papai está aqui para trabalhar Quanta gentileza Quanta gentileza papai Pig Mas tenha cuidado É um buraco bem fundo Eu espero que você não esteja cavando com a sua melhor roupa papai Eu também quero tentar roncar bem alto Eu também quero tentar roncar bem alto Sorvete pessoal Sorvete Sorvete Peppa George Tem que tirar essas roupas com lama antes de comer Eu sou a mamãe Pig E esse é o papai Pig Tem certeza? Sim Então Onde estão a Peppa e o George? Nós não sabemos Ah que pena Pois eu tenho aqui o sorvete predileto deles Mas se não conseguirmos achar eles Estamos aqui Peppa George Vocês estão aí? Sim mamãe A gente só estava fingindo que era você e o papai Vocês nos enganaram Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Sapatos novos A Peppa e o George estavam brincando no jardim Peppa Cadê os seus sapatos? Ah Eu perdi eles Estou certa de que vamos achar eles O que acham de procurarmos no jardim? Sim Todos estão procurando os sapatos da Peppa A mamãe está procurando no canteiro de flores Os sapatos da Peppa não estão lá Oh O papai está procurando no carrinho de mão Os sapatos da Peppa não estão lá Oh A Peppa e o George estão procurando nos vasos Os sapatos da Peppa também não estão lá Ah Ah Procuramos em todos os lugares Mas não achamos os sapatos da Peppa Os sapatos da Peppa foram perdidos Agora eu não tenho nenhum sapato para calçar Coitadinha Seus sapatos já estavam um pouco velhos Vamos comprar um novo par Meus sapatos podem ser vermelhos? É claro que podem George Eu vou ganhar sapatos novos vermelhos A mamãe e a Peppa estão na sapataria da Dona Coelha Olá Dona Coelha Olá Mamãe Pig Nós queremos comprar uns sapatos para a Peppa Vermelhos Tenho certeza de que vamos achar uns sapatos lindos Peppa Vermelhos Por favor É claro Vermelhos Uau Sapatos vermelhos O George e o papai estão jogando dama Oh Muito bem George Papai, papai Olha os meus sapatos novos São vermelhos Isso mesmo São vermelhos Mamãe, gostou dos meus sapatos? Sim, Peppa Eles deixam você muito chique George, gostou dos meus sapatos? Todos gostaram dos sapatos da Peppa Eu gosto tanto dos meus sapatos vermelhos novos Que nunca mais quero tirar eles Está na hora do banho A Peppa não quer tirar seus sapatos novos nem para tomar banho A Peppa está de pijama Ela ainda está com seus sapatos novos A Peppa quer ficar com seus sapatos novos até na cama Peppa, tem certeza de que não quer tirar os sapatos? Eu nunca mais quero tirar meus sapatos novos, mamãe Muito bem Boa noite Peppa e George Boa noite mamãe Boa noite papai Boa noite meus lindinhos Choveu a noite inteira e agora o jardim está todo molhado A mamãe está calçando suas botas O papai está calçando suas botas O George está calçando suas botas A Peppa ainda está calçando seus sapatos vermelhos novos O George vai brincar no capim molhado Puxa A Peppa adora brincar no capim molhado, mas ela não quer molhar seus sapatos novos Eu não posso brincar no capim molhado, George O George adora pular em poça de lama A Peppa adora pular em poça de lama, mas ela não quer sujar seus sapatos novos de lama A mamãe e o papai adoram ficar pulando em poça de lama Todos gostam de pular em poça de lama Aonde a Peppa vai? A Peppa está calçando suas botas Se você for pular em poça de lama, tem que calçar suas botas Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Festa da escola Hoje é o dia da festa da escola A Peppa adora ir à festa Aqui estão os amigos da Peppa A Candy, a Suzy, o Deni, a Rebeca e o Pedro Olá, pessoal! Olá, Peppa! Eu adoro a festa da escola Eu também Do que mais gosto? De pintar o rosto E eu gosto dos balões Eu gosto mais do castelo pula-pula Eu gosto de tudo Uma escolha muito boa, Peppa Até mais tarde, Peppa Até mais tarde George, do que você mais gosta? Dinossauro Ah, puxa! Não tem nenhum dinossauro na festa, George Quem sabe não arranjamos um balão de dinossauro Tem certeza de que tem balão de dinossauro, papai? Eu tenho certeza O George e eu podemos pintar o rosto antes? É claro A Dona Coelha pintou os amigos da Peppa de tigre Prontinho, Suzy! Agora parece um tigre Obrigada, Dona Coelha Uau! Gostei do seu rosto, Suzy Você é uma gatinha? Não! Eu sou um tigre Peppa, gostaria de pintar o rosto? Sim! Por favor Posso ser um elefante? Puxa! Eu não sei fazer elefante Eu posso fazer um tigre Sim! Um tigre, por favor Prontinho, Peppa Agora você é um tigre Eu sou um tigre George, o que você quer ser? Dinossauro Um dinossauro? Que tal um tigre? Eu sou boa de pintar tigre Eu sou um tigre Eu também Tigre não diz au au Como é que você sabe? Porque tigres são gatos grandes E eu sou uma gata Candy, será que você pode ensinar a gente a ser tigre? Tá bem O tigre engatinha bem devagar E depois... Ele pula! Ah! 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 O tigre gosta de se limpar com a língua E quando o tigre está feliz, então ele ronrona Olá, crianças Minha nossa! Vocês são todos tigres E eu estou ensinando a eles a serem tigres direito Ah! E os tigrezinhos querem fazer o que agora? Dinossauro Isso mesmo Vamos achar um balão de dinossauro para o George Vamos pegar balões para todos Viva! Olá, madame Gazela Nós queremos alguns balões Certamente Eu tenho vários tipos diferentes Pode me dar um elefante, por favor? Aqui está a Peppa Pode me dar um canguru? Um leão, por favor? Um macaco, por favor? Um papagaio, por favor? Sim, eu tenho todos esses E o mais importante de todos Queremos um balão de dinossauro para o George Ah, puxa Eu acho que eu não tenho aqui comigo nenhum balão de dinossauro Não se preocupe, George Eu tenho uma ideia Pode me dar dois balões compridos, por favor? Fiquem de olho, crianças O que o papai está fazendo com os balões? Pronto Alguém consegue adivinhar o que é? Está parecendo um canguru Não É um Dinossauro Isso mesmo, um dinossauro O papai fez um dinossauro de balão Dinossauro Agora o castelo pula-pula A Peppa adora pular no castelo pula-pula Todos adoram pular no castelo pula-pula Esta é a melhor festa da escola que já teve Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig O aniversário da mamãe Pig Hoje é o aniversário da mamãe O papai serviu o café da manhã na cama para a mamãe Feliz aniversário, mamãe A Peppa e o George fizeram um cartão de aniversário para a mamãe Feliz aniversário, mamãe Ah, que adorável surpresa de aniversário E ainda terá mais surpresas Aproveite o seu café da manhã Coma com calma Hum, oba Depressa, temos que aprontar todo o resto O papai fez um bolo de aniversário para a mamãe Só precisamos colocar as velas Uma, duas Lá vou eu A mamãe acabou o seu café da manhã de aniversário A mamãe está vindo Não, ainda não estamos prontos Quem é? É a mamãe, eu posso entrar? Não, não Por um acaso tem algum mistério aí? Não, não tem nada aqui Mas não pode entrar Entendo Mamãe, por que você não vai descansar na sala? Ótima ideia Ora, é seu aniversário Está bem, Peppa Acho que sei onde fica a nossa sala Aqui tem uma boa revista Obrigada, Peppa E aqui uma música bonita Obrigada, Peppa O número de velas deve ser o mesmo da idade da mamãe Uma, duas, três Puxa vida Não temos velas suficientes Papai, quantos anos a mamãe tem? Eu vou falar no seu ouvido Puxa Que velha Sabe, acho que três velas está muito bom O bolo de aniversário da mamãe está pronto Viva! Agora só temos que pendurar os enfeites na sala Olá, mamãe Ah, aí estão vocês Estava ficando com sono Mamãe, você não gostaria de dar uma voltinha no jardim? Eu tenho escolha? Não Tchau, mamãe Faça uma boa caminhada Nós chamamos de volta quando puder entrar Tinha-me esquecido como aniversários dão trabalho O papai, a Peppa e o George estão decorando a sala de estar É divertido! A vovó e o vovô chegaram para o aniversário da mamãe Feliz aniversário, mamãe Pig Você não vai entrar? Eu ainda não posso entrar O papai, a Peppa e o George estão preparando uma surpresa para mim Que adorável Até mais tarde Tchau Mamãe, você gostaria de entrar agora? Eu adoraria Feche os olhos Fique de olhos fechados, mamãe Um, dois, três Abra os olhos Feliz aniversário, mamãe Pig Mas que surpresa linda Apague logo as velas Mas faça um pedido Mamãe, mamãe Abre seu presente Consegue adivinhar o que é? Eu não tenho ideia Abra e veja É um vestido lindo Você está linda, mamãe Agora só falta um motivo para usar o vestido O que é isso? Dois ingressos para o teatro Esta noite Obrigada A mamãe adora ir ao teatro E a vovó e eu vamos tomar conta dos nossos pequenininhos Viva! Que super aniversário Eu sou a mamãe mais sortuda do mundo todo E também a mais bonita Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig A fada do dente A Peppa e o George estão comendo o prato preferido deles Espaguete Mas que barulheira Acabei Teremos um pouco de silêncio O que é isso? É um dente De onde veio isso? Peppa, por que não se olha no espelho? É meu dente Mas ele caiu Não se preocupe Peppa É só um dente de leite Eles têm que cair Vai crescer um outro dente, mamãe? Sim, vai Peppa E você também vai receber uma visita da fada do dente Fada do dente? Sim, a fada do dente Se você botar o dente debaixo do seu travesseiro esta noite A fada do dente virá A fada vem para levar seu dente E no lugar dele, ela vai deixar uma moeda Quando eu crescer, quero ser uma fada do dente E o que vai querer ser quando crescer, George? Dinossauro Dinossauro Vamos, George Está na hora de dormir Não vamos querer perder a fada do dente Antes de ir para a cama Peppa e George escovam os dentes Peppa, o que está fazendo? Estou escovando meu dente Para ele estar bem bonito para a fada do dente A Peppa mal consegue esperar para ir para a cama A Peppa está colocando seu dente Debaixo do travesseiro para a fada do dente Boa noite, Peppa e George Boa noite, mamãe Boa noite, papai Boa noite, meus lindinhos George, eu não vou dormir Vamos ficar acordados a noite inteira para ver a fada do dente Essa fada do dente está atrasada A fada do dente está demorando muito para chegar Onde está essa fada do dente? Que barulho é esse? Será que é a fada do dente? George, está ouvindo o barulho? Ah, George Ah, o barulho era o George Ele estava tão cansado que adormeceu O George não é muito bom em ficar acordado Mas eu sou Eu vou ficar acordada para ver a fada do dente chegar Eu não vou dormir A fada do dente chegou Mas a Peppa está dormindo Olá, Peppa Você quer trocar esta moeda pelo seu dente? Que dente limpinho Obrigada, Peppa Boa noite Peppa, George, acordem Já é de manhã O quê? Ah, não estava dormindo A fada do dente veio? Não Vamos olhar debaixo do travesseiro Olha, Peppa A fada do dente veio E deixou uma moeda para você Viva! Você dormiu, não é mesmo? Bom, talvez eu tenha dormido só um pouquinho Na próxima vez eu vou ficar bem acordada Então vou ver a fada do dente chegar Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig O carro novo Hoje a Peppa e sua família vão dar uma volta no carro vermelho deles Que tal arriar a capota? Sim, por favor A Peppa e o George adoram o carro deles Todos estão prontos? Prontos! Então vamos lá Adoro o nosso carro E o nosso carro também nos adora Não é mesmo? Não é mesmo? Puxa O carro não parece estar muito bom O que foi, papai? É... Bom, eu não sei Vamos levar para a oficina do vovô Cão Ele vai consertar É uma boa ideia, mamãe O vovô Cão cuida da oficina Ele sabe consertar carro muito bem Puxa, papai Pig O seu carro não me parece muito bom Pode consertar o carro, vovô Cão? Sim Mas vai levar o dia todo A gente queria dar uma volta no nosso carro Tudo bem Posso emprestar esse novo enquanto conserto o seu Viva! Obrigado, vovô Cão Querem arriar a capota? Sim, por favor Ah, é só eu apertar esse botão vermelho Que carro inteligente Uau! Quando voltarem já terei consertado o seu carro Obrigado, vovô Cão Adeus! Tchau! Tchauzinho! Adeus! Tchau! A Peppa e a sua família gostam do carro azul novo Tem tantos botões neste carro novo O que é que o botão verde faz, papai? Bom, vamos ver Janelas mágicas! Papai, pode abaixar as janelas mágicas? O que o botão azul faz, papai? Eu não sei Vamos ver Adorei esse carro novo Podemos chegar com ele? Não, não podemos, Peppa Nós só pegamos emprestado por hoje Ah não, parece que vai chover É, eu vou levantar a capota Ora, qual é o botão para levantar a capota? Puxa, mas que bobo Ahá, o botão deve ser este O carro novo jogou água no papai Papai Bobinho, isso não é a capota Este botão Opa, não é esse Este daqui O papai esqueceu qual é o botão que levanta a capota Eu acho que este carro não gosta de mim Vamos tentar o botão vermelho Viva! Viva! Mas agora parou de chover Podemos arriar a capota de novo? É claro Qual era mesmo o botão? O vermelho Viva! O vovô cão consertou o carro O seu carro está pronto Viva! Obrigado, vovô cão E fique com o troco Obrigado, papai Pig Adeus Adeus Tchau Tchauzinho Ah, que bom estar de novo com o nosso carro Gostei do carro novo Mas gosto muito mais do nosso carro velho E acho que o nosso carro também gosta da gente Não é mesmo? Tchauzinho Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Caça ao tesouro A vovó e o vovô estão preparando uma caça ao tesouro para Peppa e o George A vovó está desenhando o mapa do tesouro O vovô está enterrando o tesouro no lugar secreto no jardim Vovô Pig Já acabou A Peppa e o George vão chegar Não precisa se preocupar, querida vovó A Peppa e sua família chegaram Depressa, vovô Eles chegaram Quase pronto O vovô acabou bem a tempo Vovô Chegamos Bobô Olá, meus queridinhos Oi, vovô Bobô Salve, salve, meus barujos Peppa, George Preparamos uma caça ao tesouro Em algum lugar do jardim há um tesouro enterrado Uau, um tesouro Onde ele está? Oh, vocês têm que procurar Tome o mapa do tesouro, Peppa E George pode usar o meu chapéu de pirata Salve, salve, Capitão George Ler mapa é um pouco difícil Papai, pode me ajudar? É claro, Peppa Eu sou muito bom com mapas É um pouco difícil mesmo Papai Pig Está segurando o mapa de cabeça para baixo É, foi o que eu pensei É fácil A Cruz Vermelha mostra onde está o tesouro Mas onde estão essas duas macieiras? Hum, eu não sei Querem uma pista? Queremos A primeira pista está numa garrafa Mas onde está a garrafa? Estou vendo A Peppa achou a primeira pista Uma mensagem numa garrafa Olha, pessoal, é a garrafa Muito bem, Peppa Vamos ver o que diz a mensagem Oh, é uma mensagem de um pirata Mamãe, pode ler a mensagem do pirata Hum, esse pirata tem uma letra muito ruim Eu acho que a letra do pirata é ótima Não, eu não consigo entender O que o pirata escreveu está bem claro Siga as setas Siga as setas? O George achou a segunda pista Gravetos em formato de seta Olha, elas apontam para lá A Peppa e o George estão seguindo as setas Olha, George, uma chave A Peppa achou a próxima pista Uma chave Muito bem, Peppa Agora só tem que achar o baú do tesouro E abrir com a chave Mas não tem mais pista Por que não olha para o mapa de novo? Olha, Peppa Tem duas macieiras no mapa Aqui tem uma macieira E aqui tem outra macieira Então o tesouro deve estar aqui Vamos cavar um pouco Puxa vida Parece que não tem nada aqui Esperem Tem alguma coisa aqui Uau! O tesouro! Viva! Muito bem, muito bem Eu tenho a chave para abrir Nossa Eu nem acredito Moedas de ouro Devem valer uma fortuna É melhor do que isso Elas não são moedas de ouro São moedas de chocolate E tem moeda de chocolate para todos Viva! A Peppa e o George adoram moedas de chocolate Todos adoram moedas de chocolate Vovó! Vovó! Para mim esta foi a melhor caça ao tesouro Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Peppa não está muito bem A mamãe e o papai acabaram de preparar o café da manhã para Peppa e o George O café está pronto A Peppa está com pintas vermelhas no rosto Mamãe! Não estou me sentindo muito bem Ah, puxa Peppa Não parece mesmo bem Não se preocupe Vou ligar para o Dr. Urso Marrom Dr. Urso Marrom falando A Peppa não está muito bem Ela está cheia de pintas vermelhas no rosto Coloque a Peppa na cama que eu já estou chegando O Dr. Urso Marrom veio cuidar da Peppa Olá Peppa Como se sente? Não me sinto muito bem Põe a língua para fora Não é nada sério A Peppa só está com urticária Vou tomar remédio? A urticária vai passar logo Mas se quiser eu posso lhe dar só um remedinho Quero por favor Infelizmente o gosto dele não é muito bom Abra a boca, por favor Eca! Isso é horrível Você é muito corajosa por ter tomado tão direitinho A Peppa deve ficar de cama Eu vou ligar mais tarde para saber se ela está melhor Pode receber visitas? Oh sim, ela pode receber sim A urticária não pega Adeus Adeus, Dr. Urso Marrom Mamãe, já posso me levantar? O Dr. Urso Marrom disse que você deve ficar um pouco de cama, Peppa Mas é tão chato O Dr. disse que você pode receber visitas A Suzy pode vir me visitar? A Suzy é a melhor amiga da Peppa Eu vou ligar para a mãe da Suzy Alô, Senhora Pig A Peppa pode falar com a Suzy? Olá, Suzy Olá, Peppa Eu não me sinto muito bem Estou com pitas vermelhas no rosto O médico foi aí? Sim, o Dr. Urso veio aqui Ele disse que eu não estava muito bem e que eu era corajosa Então está mesmo doente? Estou sim Não é de mentirinha Eu tenho que ficar de cama O Dr. Urso Marrom me deu um remédio amargo Que tinha um gosto muito horrível Eu vou aí te visitar Eu vou usar a minha roupa de enfermeira A Suzy veio visitar a Peppa A Suzy está vestindo a fantasia dela de enfermeira O Danny e a Rebeca também vieram Olá, Peppa Olá! Como você está? Eu não estou muito bem, Suzy Eu tenho que ficar de cama O que podemos fazer para melhorar? Pode pegar um suco para mim, por favor? Tá bom A Peppa parece estar se divertindo Obrigada, Suzy Está se sentindo melhor? Um pouquinho Danny Pergunta à minha mãe Se eu posso tomar sorvete E Rebeca Pode trazer umas flores do jardim para mim, por favor? O Dr. Urso Marrom voltou para ver se a Peppa melhorou Ótimo! A enfermeira já está aqui Como está, paciente? Ah, eu não sou enfermeira de verdade Eu sou de mentirinha Ah, entendo Você quer que eu dê uma olhada nela? Sim, por favor Que bom! As pintas vermelhas sumiram Você está curada Não estou mais doente Como se sente? Eu acho que deveria ficar mais um pouquinho de cama Eu gostaria de brincar com esta bola no jardim Quem quer brincar comigo? Eu, eu, eu Eu também Oh, que ótimo Completamente curada Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Neve A Peppa e o George estão muito animados hoje Está nevando lá fora Mamãe, a gente pode ir brincar na neve? Sim, mas está muito frio lá fora Então tem que se agasolhar Viva! E não se esqueçam de botar o chapéu, o cachecol e as luvas Está fazendo muito frio lá fora A Peppa e o George têm que botar seus chapéus Seus cachecóis E suas luvas Vem, George! A Peppa e o George estão deixando pegadas na neve A Peppa e o George adoram deixar pegadas na neve Hum, puxa Não tem graça nenhuma George, vamos brincar de bola de neve? A Peppa fez uma bola de neve A Peppa e o George estão se divertindo muito George, volte aqui, seu porquinho Puxa Acho que esse jogo está ficando um pouco violento demais Me desculpe, George George, vamos fazer um boneco de neve A Peppa e o George estão fazendo um boneco de neve Primeiro eles fazem o corpo George, esse é o corpo do boneco Agora eles fazem a cabeça do boneco de neve Agora ele precisa de braços, olhos e uma boca O George achou uns gravetos para os braços do boneco de neve A Peppa achou umas pedras para os olhos e a boca do boneco de neve Esse é o rosto dele Agora o boneco precisa de um nariz A Peppa pegou uma cenoura para fazer o nariz do boneco de neve O boneco de neve parece bastante feliz Mas talvez ele esteja com frio O boneco tem que ter roupas Para ficar quentinho O George achou umas roupas para manter o boneco de neve aquecido O boneco de neve está usando chapéu Cachecol E luvas Mamãe, papai, venham ver A mamãe está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas Este é o melhor e mais bonito boneco de neve que eu já vi O papai parece estar com muito frio Ele não está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas Papai, por que você não está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas? Eu não sei onde estão Não consigo achar em lugar algum Eu acho que sei onde estão o chapéu, o cachecol e as luvas do papai O chapéu, o cachecol e as luvas do papai estão no boneco de neve Oh Oh O chapéu, o cachecol e as luvas do papai estão no boneco de neve aquecido O chapéu, o cachecol e as luvas do papai estão no boneco de neve aquecido